A gente começa direto ao vivo do Instituto Médico Legal Nino Rodrigues, onde está a repórter Lícia Fotinelli acompanhando o caso da pastora gospel Sara Mariano, que foi morta. Oi, Lícia, de volta com você, então, com a informação. Isso, Casimir, a gente está aqui, né, já com a mãe de Sara Mariana, que é a dona Dolores, que veio para fazer o reconhecimento, o corpo já foi liberado, inclusive, e ela veio ontem, chegou ontem de noite do Maranhão para vir hoje aqui para fazer esse reconhecimento. A gente sabe que é um momento de muita dor, né, a gente pede até um pouco de serenidade nesse momento dessa conversa e quero transmitir muita paz, muita segurança para a senhora, tá? A gente está aqui para tentar ajudar. Então, fala com a gente, dona Dolores, sobre esse caso. A senhora disse que tem muita coisa para falar. O que eu tenho para falar é que a minha filha passou um áudio para mim, se ela não tivesse apagado antes, eu estaria trazendo esta prova, mas ainda ela, no outro áudio, né, que eu já nem olhava, mandava para o meu esposo, ela disse assim, mãe, eu cheguei da igreja, mãe, esse homem estava morto de bêbado. Aí, quando ele veio de lá para cá, acho que ele estava no estúdio, sei lá, e ele veio de lá para cá, já veio pelado. E aí, ela abraçou a filha dela, né, e disse assim, Derlan, respeita tua filha, rapaz. E foi aquele argumento, foi aquela briga, e a menina, ela botou a menina lá para o quarto e foi uma destruição. Nesse dia, ele fez uma quebradeira, foi que ele quebrou o quarto, que ele e ela iam transar com ele, porque ela não tinha, ela não estava mais tendo tempo para ele, não estava considerando ele como marido, ela tinha mais na igreja do que o marido, não estava reconsiderando. Era um casal que vinha passando por desentendimentos, como é que estava a relação deles dois? Dentro do dia 13 de maio, já vinha ela me dizendo, mas antes já tinha, né, ele agredia ela verbalmente, viu, lhe digo isso por certeza e experiência, procurei eu falar, Sara, esse homem não te bate não. Ela, não mãe, se não, ele dizia, dizia não minha filha, porque eu peguei ele com aceno e eu gritei, ei, que é isso, Derlan, na minha casa, viu, e com certeza, aí ele bate, você que não quer me dizer. Não mãe, mas eu já prometi a Deus que só a morte nos separa e eu vou orar, eu quero que a senhora ore, viu, mas ele fazia relação sexual com ela sem querer, sem ela querer. Um dia, ela estava dormindo, quando ela acordou, ele estava em pé olhando para ela, o qual ele já tinha pegado o celular dela, né, e já tinha, bota lá no computador dele. E ela disse, mãe, eu tenho mais de 20 mil, e ele sabe, mãe, ele sabe que está guardado, né, essas palavras também ela pagou, mas teve outros que eu peguei, e aí, compromete junto com essa palavra. Era um dinheiro que ela vinha juntando. Juntando, para trás, ela disse que, mãe, eu vou sair dele, mas eu não posso sair agora pela agenda que eu tenho, mas em novembro, mãe, eu vou lhe dar uma resposta, porque eu estou acreditando nas palavras que Deus falou para a senhora, e eu creio que eu vou sair desse homem, mas eu não vou sair fugida, porque eu não sou ladrona. Ou seja, ela tinha planos mesmo de se separar. Já tinha plano, mas a mãe dele falou para ela, né, inclusive tem um áudio aí, porque esses outros áudios que eu mandei para o meu marido, antes que eu lesse, porque senão ela pagava, com medo dele ver. Mas, inclusive, o abençoado ainda viu, né, abençoado naquela alma cebosa. Então, ele ainda viu, e eu quero lhe dizer, minha filha, que isso está tão doloroso no meu coração. Porque eu não acreditava que ele podia fazer isso, não, eu não acreditava. Oh, meu Deus. Ele tinha feito o apelo, né, gravou um vídeo, para que, se alguém tivesse notícias dela, né. Oh, e eu falei, minha filha, e eu tinha certeza que ela já estava morta, mas aquele, oh, Jesus, ele já estava com minha filha mortaçada. Há muitos dias, para que ela não viesse? Oh, Jesus. Para que ela não viesse falar comigo, eu ainda dizer assim, se ela estivesse com qualquer pessoa, ela estaria ligando para mim de outros números, e eu ainda disse, minha filha, se você estiver aí, ligue para mim, minha filha, me ter consideração pela sua mãe, pelo sofrimento. Mas o infeliz já estava com ela amarrada, para matar, minha filha. Mas foi para o dinheiro, não foi para a traição, viu. E eu tenho certeza, minha filha, que se ela tivesse dado ao ouvido, o que eu falei, ela não estaria morta. A mãe dele ainda falou, Sara, se você disser para ele, que vai se separar, minha filha, ele vai lhe matar, porque eu sei do que ele é capaz. E ela avisou ele, eu sei que ela está sofrendo também, né. O pai dele era um homem bom, era um homem que não aceitava os erros dele, mas ele é uma alma cebosa, diabólica. E eu não aceito, eu não aceito, minha gente, minha neta ficar com a mãe dele, porque ele é capaz de matar a minha neta, ele é capaz, ele é capaz, mas ele matou a minha filha, porque é ela que sustentava ele. Ele que era quem dava tudo, e ele destruía tudo. A senhora já teve contato com a sua neta, depois que chegou aqui a Salvador? Não, não, e ela disse que não quer dar a guarda, mas eu não aceito com ela, porque ela pode, qualquer momento, assim como ela não impediu a morte da minha filha, ela não pode, ela não é mãe, para impedir a morte da minha neta também, porque aquele demônio que está nele, não tem, ele disse para ela, ele disse, vou declarar aqui, e não tenho medo, vocês, eu não conheço esse cara queimada, viu, e a minha filha pegou ela, ele falando com esse cara queimada, pedindo uma arma, e ele disse que ia levar para o túmulo, a revolta que ele tinha com o pai dele, aí ela disse, se você botar uma arma aqui dentro de casa, eu vou-me embora, e aí ela disse, eu tenho um amigo policial, e eu já lhe falei, que eu vou denunciar, e ele disse que ia acabar com a raça dela, onde ela tivesse, viu, e ela tinha medo, minha filha, ela tinha medo de ser represária, das coisas que ele falava, ela era, eu tenho certeza, que ela não falava nada para mim, porque ele encobria, entendeu, e vou dizer mais, que ele, esse negócio desse policial, isso aí foi comprado por ele, porque não existe policial que ama, que estava tendo caso com a minha filha, e essa reportagem, que ele fez lá, esse negócio que ele mandou para o delegado, é mentira dele, é fojase dele, aquilo ali foi para mandar para mim, para mim acreditar, que ele não era o autor do crime, entendeu, então eu quero dizer mais, que ninguém confie nesse homem, não confie, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, deixar minha neta, perder mais um sangue meu, para uma alma cebosa daquela, viu, eu não aceito, eu não aceito, minha gente. Ó, a mãe está muito abalada, você está vendo aí, como ela está emocionada, está acompanhada aqui do marido, da filha também, Oi, Cazé, pode falar. Há quanto tempo a filha dela, era casada com a Ederlan, e aquela pergunta que a gente se faz, né, ele, desde o início era assim, tinha esse comportamento, com relação à filha dela, ou foi mudando com o tempo? Pelo amor de Deus, eu peço a ajuda de vocês. Quanto tempo, quanto tempo que eles eram casados, dona Dolores? Eu vou fazer 13 anos. 13 anos? É. E como é que era o comportamento dele no início? Isso foi mudando ao longo do tempo? Como é que foi? Você quer a verdade? Ele nunca foi um homem, que Deus me deixou enganado. A primeira vez que eu ouvi ele falando, eu não conhecia, nunca tinha visto, e ele disse assim, Oi, tudo bem? E eu disse assim, Sara, pelo amor de Deus, minha filha, é uma voz do monstro, cuidado para que não seja o colírio dos olhos de vocês. E aí, ela não acreditou. Quando esse homem apareceu lá, pela primeira vez, viu? Pela primeira vez que esse homem foi, nos conhecer, em Fortaleza, esse homem fez um roubo de 1.500, quase que ele não saía de Fortaleza, foi eu quem disse, Soraya, foi o marido da Soraya que ele roubou, ou da minha filha. Soraya, retira essa queixa para esse homem ir embora. E eu disse para a Sara, nunca mais eu quero esse homem na minha casa, mas ainda uma vez ele veio, ele veio, e ainda pegou ainda 650 mil, viu? Esse mal feitou. Sempre eu vi, Deus sempre mostrou que ele era um ladrão, e eu sempre vi que ele não era um bom homem, ele queria a Sara para a mídia, ele queria a Sara para sustentar ele, quando ele viu que ela tinha algo que ia comprometer ele, e ele calou a boca da minha filha, viu? E ela tinha muita alma para ganhar nessa terra, mas esse alma cebosa calou a voz de Deus através da minha filha, viu? E eu creio. Os planos dela eram para separar agora, em novembro, como é que estava? Agora, em novembro, ela disse para mim, mãe, eu vou encerrar. E aí, quando deu segunda-feira, ela disse, mãe, eu falei por telefone, ela estava na academia, ela disse, mãe, depois eu falo uma coisa séria, eu tenho algo sério para falar com a senhora. E eu não... Polícia. Oh, meu Deus, eu não pude ouvir a voz da minha filha, e eu creio que aquele momento... Oh, meu Deus do céu, tenho certeza que ele foi ele que viu o áudio, foi ele, não foi ninguém. Oi, Cazé, pode falar. Ah, bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o advogado de Ederlan, né, Mariano, que é o principal suspeito, confessou o crime. Eu sei que o momento é de muita dor, bem complicado, mas ela não tem dúvida, parece que foi o Egerro que matou a filha, né? E o motivo seria de que Sara iria separar dele, é isso? Exatamente, Casimiro, inclusive ele já chegou a confessar esse crime, a Polícia Civil continua fazendo essas investigações, mas ele já chegou a confessar o crime, viu, Cazé? E ela não tem dúvida, então? Não, não tem mais dúvida, não. Pode continuar, daqui a pouco a outra, pode continuar. Isso, a gente segue acompanhando, porque é um momento, a gente sabe que é de muita dor, né, essa mãe está aqui desde cedo, então a gente continua acompanhando, mas daqui a pouquinho a gente vai também ouvir os advogados, vamos conversar para entender um pouco mais sobre essa história, viu, Cazé? Com você. Obrigado, um abraço nela, ela procurou então a nossa equipe, a repórter Lícia Fustinelli, para o desabafo registrado, e a gente volta daqui a pouco, como eu falei, a gente vai conversar também daqui a pouco com o advogado de Ederlan, Mariano, que é o suspeito, confessou o crime pela morte da mulher dele, a cantora gospel, Sara Mariano.